Olá pessoal do Infantil, professor Michael de volta para mais uma atividade de Educação Física e Artes. A atividade dessa semana vai ser um jogo da memória, um jogo da memória com coisas que vocês gostam, que vocês amam. Então agora os professores de Artes, eles vão apresentar o material para vocês e o professor Marcelo de Educação Física vai demonstrar a atividade. Espero que vocês gostem e até a próxima aula. Oi pessoal, vamos para nossos materiais da nossa aula de hoje. Então são folha de sulfite, lápis, lápis de cor ou giz de cera, tesoura sem ponta e uma régua. Olá, então agora vamos dar sequência à nossa atividade. Aqui eu vou passar primeiro, entre uma folha de sulfite ou uma folha de caderno, aquilo que vocês tiverem em casa, é o giz inteiro na folha. Então olha só, essa parte ficou em branco, vocês podem ver, e essa parte aqui ficou pintada com giz de cera. Porque a hora que você fizer o desenho aqui, o desenho não pode aparecer atrás. O desenho vai ficar, ele vai ficar encoberto pelo giz de cera. Você vai fazer isso aqui em duas folhas. Nessa folha eu já fiz, vou fazer agora nessa aqui, ó. Para fazer essa pintura aqui, você vai passar o giz assim, ó. Vocês lembram que nós aprendemos isso aí lá atrás, no comecinho do ano? Lembrando que pode ser também lápis de cor, tá? Depois que eu fiz, é só dobrar, ó, estou dobrando aqui, ó, dobrei. E dobrei novamente. Então eu tenho duas folhas já pintadas e dobradas, quatro partes. Uma, duas, três, quatro. Agora é só recortar. Então depois que você já recortou as folhas, você vai desenhar quatro coisas que você mais gosta na sua casa. Olha só, no caso que eu desenhei dois sorvetes, tá bom? Ó, em duas folhinhas separadas. Um brinquedo, ó, uma bola de futebol. As duas folhinhas separadas também. Eu, exemplo, desenho aqui uma família. Papai e a mamãe, tá vendo? As duas folhinhas. Lembrando que sempre igualzinho. E depois, um animalzinho, ó, o gatinho ou o cachorro que tem em casa, tá bom? Iguaizinhos também. Então fica quatro desenhos, tá? Ficou quatro desenhos e oito papéis. Então no caso deu oito desenhos pequenos, tá? Sendo que os dois são iguais. Então agora, espero que eu fico com o professor Marcelo, tá? Oi pessoal, tudo bem? Vamos ver então como que é o nosso jogo da memória? Olha só, eu já fiz todas as cartinhas. No caso aqui são oito. São dois sorvetes, que é a comida que eu mais gosto. Duas bolas, que é o brinquedo que eu mais gosto de brincar. Uma com a minha família. Então são duas cartinhas com a família, que são as pessoas que eu mais amo. E duas cartinhas com o meu cachorrinho, que eu amo muito também. Então como que a gente brinca? A gente vira tudo e embaralha. Então vamos embaralhar. E depois alinha, deixando quatro cartinhas assim numa fileira e mais quatro na fileira de baixo. Se você achar muito difícil fazer com oito cartinhas, você pode fazer com seis. Mas você deixa três e três. Não tem problema. Assim como você também pode deixar mais. Pode fazer com cinco e cinco. Seis e seis. Tanto faz, tá? E aí o que a gente tem que fazer agora? Um jogador começa virando uma das cartinhas. Vamos começar com essa daqui. Ah, é o cachorrinho. Onde será que está meu outro cachorrinho? Bem, eu vou tentar nessa daqui. Ah, é o sorvete. Eu errei. Como eu errei, eu tenho que virar de novo as cartinhas pra trás. E eu passo uma vez pro outro jogador. Que pode ser alguém da família, um irmãozinho ou adulto da família. Aí esse outro jogador vai fazer o quê? Vai escolher também uma cartinha pra virar. Faz de conta que ele escolheu aqui. Olha, sorvete. Onde será que está o outro sorvete? Ah, eu acho que está aqui. Porque acabaram de tirar o sorvete. Vamos ver se... Olha, isso mesmo. Acertei, ó. Dois sorvetes iguais. Então eu separo, tiro do jogo esses dois sorvetes. E como eu acertei, eu vou ter direito a virar mais uma cartinha. Vamos lá. Olha o cachorrinho. Onde será que está o outro cachorrinho? Ah, eu vou tentar aqui. Ah, é a família. Bem, como eu não acertei, eu volto a virar as cartinhas. E passo a vez pro outro jogador. E assim por diante. E aí você pode brincar com várias pessoas. Você pode brincar também em dupla. Ou você pode brincar sozinho. E cronometrar o tempo pra ver quanto tempo você demora pra acertar todos. O importante é se divertir bastante. Um abraço e até a próxima atividade. Tchau. 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 Tchau.